E a realidade de poucos, as ilhas privadas são cada vez mais comuns entre os famosos endinheirados. Compradas por milhões, estes paraísos naturais servem de abrigo contra os paparazzis e os curiosos. São autênticos paraísos na Terra com um só dono, localizadas geralmente nas águas claras e quentes do Caribe. Estas ilhas privadas compradas por milhões são bem mais perfeitas do que os cenários feitos para a Hollywood. De águas cristalinas e areia branca, as ilhas privadas a perder de vista são só mesmo para alguns. Marlon Brando foi o pioneiro. Depois de filmar o Grande Mutim em 1965, o ator adquiriu Tete Aroa por 99 anos. O atol, formado por 13 pequenas ilhas, é localizado a 53 quilómetros a norte de Taiti, na Polinésia Francesa. Após a morte do ator, o seu filho herdou a propriedade, mas dois hectares foram cedidos a Michael Jackson, amigo da família. Mel Gibson é outro dos sortudos. Comprou uma das maiores ilhas de Fiji, a Ilha Mago, uma compra polémica de 13 milhões de euros, contestada pelos descendentes dos nativos da ilha. E quem não podia mesmo deixar de ter uma ilha privada é o pirata das Caraíbas. Johnny Depp investiu nas Bahamas do Sul. Comprou uma ilha por 3,6 milhões de euros em 2004. No ano seguinte, foi a vez de Leonardo DiCaprio. A propriedade estende-se por dois quilómetros de praias de areia branca em Belize. A intenção foi construir um hotel de 5 estrelas e um aeroporto particular. Mas não são só os homens do mundo da Sétima Arte que desfrutam destas belezas naturais. Céline Dion foi até o Canadá e construiu um castelo na Ilha Gagnon. Shakira preferiu as Bahamas e adquiriu 700 hectares em Caio Bonos para construir um resort de luxo. E a vida louca continua no Brasil, onde Ricky Martin comprou uma ilha em Angra dos Reis por 8 milhões de dólares. Lugares mágicos onde não falta David Copperfield. O famoso mágico gastou 45 milhões de euros no sul das Bahamas. Em Caio Murcha, Copperfield terá comprado esta ilha porque consta que é lá que se encontra a mítica fonte da juventude.